Fala aí galera, como é que vocês estão? Tudo de boa? Bem-vindo novamente ao canal Tec na Tela Pra você que não me conhece ainda, mano, eu sou o Lucas e é um prazer enorme ter você assistindo esse vídeo Se você gostar desse vídeo, cara, não esquece de deixar o seu like aí embaixo, desce a página, clica no gostei, clica no joinha Que você ajuda muito a divulgar esse vídeo pra outras pessoas conseguirem ver Se você quiser me acompanhar mais vezes aqui no YouTube, cara, se inscreve aí embaixo, desce a página, clica no botão vermelho, botão inscrever-se E ativa o sininho de notificações que aí sempre que eu soltar um vídeo novo ou qualquer atualização aqui no canal, você vai ser o primeiro a receber, tá beleza? E galera, dessa vez tem mais uma novidade aí pra vocês, uma novidade dessa vez da Amazfit Uma marca que vocês já conhecem bem, hein, uma marca subsidiária da Xiaomi Que sempre lança muitos smartwatches, lança também fones de ouvido e outros produtos muito bacanas, com custo-benefício muito legal E é uma marca conhecida pelo custo-benefício, né, então com esse produto que eu vou apresentar hoje não é diferente Tô aqui pra trazer pra vocês um hands-on e primeiras impressões do Amazfit BPU, galera Esse daqui que tá aparecendo pra vocês é um smartwatch aí, lançamento da Amazfit Ele que vem com funcionalidades aí muito parecidas com os primeiros lançamentos da linha Amazfit aí, né Muitos de vocês já conhecem o Amazfit Bip, o Amazfit Bip S, o Amazfit Bip Lite Esses são smartwatches aí que custavam muito barato por todas as funcionalidades que eles ofereciam E esse daqui é o primeiro smartwatch da nova linha de smartwatches Amazfit Bip aí Ele traz aí várias características, várias funcionalidades que vocês vão gostar muito Entre elas, a principal característica que ele tem aí são os mais de 60 modos de esporte Pra você fazer a sua medição aí, pra você fazer a sua atividade física Então quem gosta de fazer atividades físicas bem diferentonas aí, quer inovar nas suas atividades Pode ter certeza que o Amazfit BPU pode ser um bom companheiro pra você Além disso, esse smartwatch aqui vem com a tela diferente das primeiras versões da linha Amazfit Bip Que vinha com a tela transreflexiva, né Era uma tela que muita gente não gostava por ter pouco brilho e também poucas cores Eram as cores muito lavadas e muito ruins de se ver Então essa nova linha de smartwatches da Amazfit vem aí com essa tela colorida Pra tentar alcançar a maior quantidade de públicos possíveis Se você quiser comprar esse smartwatch aqui, você pode descer aí na descrição Que vão ter links aí pra você fazer a sua compra E lembrando que comprando por lá você ajuda o canal a trazer mais novidades pra vocês sempre, galera Na data de lançamento desse vídeo ele tá saindo no Aliexpress aí por 320 reais já com frete grátis E é importante lembrar também que ele passou pra mim sem taxas na alfândega Se você comprar, provavelmente ele vai passar sem taxas também Por ser um produto muito barato e um produto muito pequeno pra ser taxado E se você quiser esperar um pouco o preço desse smartwatch aqui abaixar Ou então comprar outros produtos nacionais ou importados Você pode acessar os meus grupos no WhatsApp ou no Telegram De cupons de desconto e promoções, os links vão estar aí na descrição Então chega de enrolação né galera, vamos aí pro hands-on do BPU conhecer esse novo lançamento da Amazfit na tela Bom galera, então vamos aí pro hands-on do Amazfit BPU né Como vocês estão vendo, esse daqui é o conteúdo da caixa Eu não tô com a caixinha mais pra poder mostrar pra vocês Mas isso aqui é o que vem dentro da caixa Na caixa a gente tem o relógio já com a pulseira acoplada Temos também esse carregador dele aqui que é um formato aí USB tá, numa ponta E esse formatinho aqui do outro que você já encaixa Vou mostrar aqui pra vocês como que a gente faz o encaixe já Você prende ele atrás do relógio e aí você já consegue ver que ele fica bem encaixado aqui É um carregamento magnético tá Então você pode ficar tranquilo pra colocar ele aí Ele não cai, é um carregamento bem preso tá É bem firme, bem forte aqui o carregamento magnético dele E você pode colocar aí no seu computador ou no seu notebook Pra fazer o carregamento tranquilamente tá beleza Além desses dois itens a gente tem também o manual que fica dentro dessa caixinha aqui Um manual até um pouco grande com todas as funcionalidades aí do Amazfit BPU E também várias línguas pra você poder utilizar aí Mas ninguém lê isso né galera Então vamos deixar esse manual aqui um pouquinho de lado E vamos colocar aqui a estrela que é o Amazfit BPU Pegando o Amazfit BPU na mão aqui A gente já consegue perceber a primeira diferença que ele tem em relação aos outras versões da Amazfit Bip Agora é uma tela de TFT colorida aí de 1.43 polegadas Uma tela HD Diferente das primeiras versões aí que era uma tela transreflexiva tá Era uma tela que não tinha muitas cores, umas cores meio lavadas e muita gente não gostava Então de primeira a gente já consegue ver essa tela Que é uma tela por sinal muito bonita tá Uma tela bem colorida, gostei bastante Ainda não testei essa tela debaixo do sol Mas depois que eu trouxe aí o vídeo pra vocês aí com o review completo Com certeza eu vou falar a minha experiência dele debaixo do sol A pulseira dele é uma pulseira muito resistente tá Uma pulseira aí já bem padrãozinho estilo Amazfit Como vocês sabem as pulseiras dos outros relógios da Amazfit também são bem resistentes Uma pulseira de borracha parece ser uma pulseira com a durabilidade muito boa Pelo menos ao meu ver aqui Aqui embaixo a gente tem já os sensores dele tá Os sensores de carregamento aqui em cima E também os outros sensores dele aí de oxigenação no sangue De batimento cardíaco e de monitoramento de atividades tá beleza E em volta dele a gente tem aí as certificações dele, o modelo Aqui na lateral a gente tem um único botão que está presente aí no Amazfit BPU Com esse botão você utiliza pra navegar né Voltar pro menu anterior e também acender a tela Olhando pra tela do smartwatch você também percebe que ela é uma tela diferenciada Ela é uma tela 2.5D que te dá uma imersão aí quando você está utilizando o smartwatch Ela parece ser uma tela um pouco curva assim né pra cima Uma tela um pouco diferente aí desses smartwatches tradicionais que a gente tem que a tela é totalmente reta tá Mas beleza, vamos passar aí pro smartwatch Essa daqui é a watch face que já vem nele tá Quando você ligar ele vai estar com essa watch face Pressionando aqui a watch face você pode clicar e segurar Já vai ter outras watch faces pra você escolher aqui tá legal E você pode utilizar também as watch faces lá do aplicativo Um ponto muito legal pra se lembrar aqui Com o Amazfit BPU você consegue configurar aqui a watch face tá Pelo menos essa watch face aqui você consegue configurar Colocar aqui as funções que você quer colocar aí nesse smartwatch Olha que bacana Você consegue configurar toda essa watch face aqui Assim como você tem aí no Amazfit GTS tá Vou deixar dessa forma aqui só pra gente ver um pouquinho mais do smartwatch Arrastando aqui de baixo pra cima a gente tem acesso aí às notificações que você vai poder ter do seu smartphone Lembrando que você não consegue responder essas mensagens aqui apenas vê-las tá E aí aqui você pode ver todas as suas notificações tanto do WhatsApp quanto de outros aplicativos Então você pode cadastrar os aplicativos que você quer receber as notificações lá no aplicativo do Amazfit BPU tá beleza Voltando aqui pra tela principal arrastando aqui de cima pra baixo a gente tem a central aí de controle dele Onde a gente pode ajustar o brilho Eu já tô com o brilho dele aqui no máximo Vou diminuir o brilho total pra vocês verem que fica bem apagada a tela Não dá pra ver quase nada Vamos manter ela com o brilho total aqui pra vocês verem melhor Aqui a gente tem a função também de programar um alarme aí Ele não tem microfone nem alto-falante tá galera Então esse alarme aqui ele vai somente vibrar aí no seu curso pra poder te lembrar de alguma tarefa que você tenha que fazer Ou algum alarme aí pra você acordar enfim Aqui a gente tem o modo noturno dele também O modo não perturbe né Onde você não vai receber as notificações E as outras configurações aqui do smartwatch Aqui a gente tem os fundos do relógio né Que são as watch faces onde você pode configurar Tanto aqui quanto lá no aplicativo dele Que a gente tem a função de aumentar o tempo de tela ligada do smartwatch Eu gosto sempre de deixar aí em torno de 10 segundos ou 13 segundos Que é um tempo legal pra você poder utilizar e ele não desligar aí com facilidade O seu smartwatch quando você ainda estiver utilizando Descendo aqui a gente tem outras configurações aí como bloqueio de tela Ou acender a tela quando você levantar o pulso Acender com notificações, preferências e as configurações aí do sistema tá Voltando aqui pra tela principal do smartwatch Arrastando tanto da direita pra esquerda Quanto da esquerda pra direita A gente tem acesso aos atalhos tá Então isso aqui é totalmente personalizável Você consegue personalizar lá no aplicativo Pra mostrar na ordem que você quiser esses atalhos Então você pode vir passando aqui ó Ele tem um controle de música por bluetooth aí Como vocês estão vendo né Você pode abaixar ou diminuir o volume da música Pode dar play pause e também passar ou retroceder pra música anterior Continuando aqui a gente tem a previsão do tempo tá Onde ele mostra previsões aí de vários dias aí pra frente Como vocês conseguem ver aí Ele mostra várias informações inclusive além do tempo Continuando arrastando aqui A gente tem um monitoramento PAI aí Que você já conhece Onde ele vai fazer um cálculo aí das suas atividades físicas E do tempo que você ficou parado Temos um medidor de estresse também Medidor de oxigenação no sangue Que é uma das novidades que a gente tem em relação Aos outros lançamentos aí do Amazfit Beep Frequência de monitoramento cardíaco Também tá presente aqui que vocês já conhecem E essa daqui é tipo um resumo aí dos seus passos E das suas atividades feitas no dia tá beleza Então essas aqui são funções que você pode configurar Tranquilamente lá pelo aplicativo Voltando aqui pra tela principal do smartwatch A watch face A gente apertando o botãozinho A gente tem acesso ao menu Onde a gente tem aqui Todas as funções que estão disponíveis No smartwatch Aqui a gente tem as metas de atividade Que é aquele resuminho Que você consegue ter aí dos seus passos E do seu tempo parado Da sua frequência cardíaca Enfim O monitoramento PAI Frequência cardíaca O monitoramento de sono Que também tá presente nele aqui Aqui a gente tem os modos de treino dele também Que são as atividades físicas Que você pode fazer E são muitas as atividades físicas Que você pode fazer Então aqui a gente tem aí Corrida ao ar livre Esteira Ciclismo Ciclismo em dó Caminhada Natação Pula corda Yoga Exercício Exercício livre né Onde você pode fazer qualquer outro tipo de exercício Máquina de remo Elíptica Ou badminton Cricket Que eu não sei o que é Dança Treinamento de força E aqui a gente tem os mais esportes Que é onde ele separa aí Por categorias tá A gente tem esportes ao ar livre Esportes em dó Então cara São muitos os modos de esporte Que você pode utilizar E com certeza O esporte que você pratica Vai tá presente aqui No Amazfit BPU Tá beleza Voltando aqui pro menu A gente tem também O histórico de treino Onde ele mostra Todos os treinos Que você fez aí Utilizando o smartwatch O monitoramento de oxigenação no sangue O monitoramento de estresse Também tá aqui Aquela pausa pra respiração Onde você configura um tempo E aí ele vai ficar Mandando você soltar Ou puxar a respiração aí Rastreamento de ciclo menstrual Aí pras mulheres também E essa função aqui Só tá cadastrada Caso você coloque Que você é do sexo feminino Lá no aplicativo Tá Se você não colocar Essa função Nem vai tá aqui Aparecendo pra você A gente tem também A função de alarme Aqui onde você pode Programar os seus alarmes Configurações aí Do relógio Que a gente já passou E mais Aqui no mais A gente tem aí As previsões do tempo Música Contagem regressiva O cronômetro Pomodoro tracker Relógio mundial Que aí a função Que você pode ver Que horas são Em outros lugares do mundo Isso aqui você também Pode configurar lá no aplicativo Colocar os países Que você quer ver Controle remoto aqui Pra o seu smartphone Também Caso você queira tirar Deixar o seu celular longe Tirar uma foto com ele Você pode utilizar Esse controle aqui Você clica aqui E aí ele já vai tirar A foto com o seu smartphone Encontrar telefone Que é uma função Muito bacana também Caso você esteja perdido Ele na cama aí Ou então tá em casa Não sabe onde deixou o celular É uma função bem bacana Pra você poder encontrar Aí o seu smartphone E são basicamente Essas as funções aí Do Amazfit BPU Tá galera Como vocês puderam ver Ele é um smartwatch Bem completinho aí Com funções bem bacanas Aí pelo preço Infelizmente ele não tem GPS Tá Caso você queira comprar Esse smartwatch aqui Com GPS Você precisa procurar O Amazfit BPU Pro Eu vou deixar o link Dele aqui na descrição Também Somente a versão Pro Que tem GPS Tá beleza Com esse smartwatch aqui Caso você vá fazer As suas atividades físicas Ao ar livre Você precisa levar O seu smartphone Pra utilizar o GPS Do smartphone Tá beleza As pulseiras dele aqui São removíveis também Como vocês estão vendo Elas são bem fáceis De remover São pulseiras de 20mm Aí Iguais as do Amazfit Bip Então quem tiver As outras versões Do Amazfit Bip Pode utilizar essas pulseiras E colocar elas aqui E com isso Você pode personalizar Do jeito que você quiser O seu smartwatch Tá legal Como eu falei pra vocês Eu vou trazer um outro vídeo Aqui no canal Com o review completo Desse smartwatch E nesse review Eu vou trazer pra vocês O aplicativo dele Vou trazer todas as watch faces Que estão disponíveis Aí pra ele Além disso Eu vou contar pra vocês Toda a minha experiência Com esse smartwatch aqui Avaliando os sensores Que ele tem aí De monitoramento de sony Monitoramento de atividades físicas E dizendo pra vocês Se vale ou não a pena Você comprar aí O Amazfit BPU Mas só por esse hands-on Aqui Por essas primeiras impressões Cara Ele tá muito completo Tem várias atividades Vários modos Ele é muito leve Tá galera Vou colocar ele no pulso Aqui pra vocês verem Como fica Mas ele é um smartwatch Tão leve Que eu acredito Que você nem vai sentir Quando você tiver Com ele no pulso Então não vai ter problema Caso você queira dormir Com ele Caso você queira fazer O seu monitoramento De sono Com esse smartwatch Aqui Pra quem quer ver ele no pulso Ele fica dessa forma É bem parecido Com a primeira versão Do Amazfit Bip Esse quadradinho No maior estilo Apple Watch E Amazfit GTS A pulseira dele Bem ergonômica Ela não te machuca Ela fica bem presa Ela tem um feixinho Aqui embaixo Onde você consegue Prender ainda mais A pulseira Então eu acredito Que pra utilizar Esse smartwatch Aqui pra dormir E pra fazer As suas atividades físicas Vai ser muito tranquilo Ele é muito leve Cara Sinceramente Eu tô impressionado Quanto esse smartwatch Aqui é leve No próximo vídeo Que eu trouxer Pra vocês aqui Com o review completo Da Amazfit Bip Eu também vou falar Da bateria Porque agora Eu não consigo dizer Pra vocês Se a bateria dele Dura muito ou pouco Mas eu acredito Que seja uma bateria Que vai durar aí De 5 dias Até uma semana Com você utilizando ele Bastante E aí galera O que vocês acharam Do Amazfit Bip Gostaram tanto quanto eu Cara Eu me amarrei Nesse smartwatch Ele é um smartwatch Muito leve Então dá pra você Fazer as suas atividades físicas Dá pra você fazer Também o monitoramento Do seu sono Poder dormir com ele Sem que ele te incomode muito Quem não gosta De dormir com nada no pulso Ele não é um relógio grande Que vai te incomodar Que tem uma textura Que incomoda Ele ainda tá com o preço Um pouquinho salgado Mas você pode ficar de olho Nos meus grupos lá De cupons e promoções Pra saber quando tem Cupons de desconto Pra esse smartwatch aqui E também promoções dele Dentro do AliExpress Ou até nacionais Aqui pela Amazon Eu acredito que ele Na faixa aí Dos 250 270 reais Vale a mais a pena Pra você que quer comprar Tá beleza? Mas eu quero saber também A opinião de vocês Deixa aqui nos comentários O que você achou Do Amazfit BPU Escreve aí o seu comentário Diz o que você gostou E se você compraria ou não Ele pelo preço aí De 320 reais O vídeo foi esse galera Espero que vocês tenham gostado Do Amazfit BPU Espero que vocês tenham gostado Desse hands-on inicial Que eu fiz dele Eu vou trazer pra vocês aí Também um novo vídeo Com todas as funcionalidades E o que eu achei Utilizando esse smartwatch No meu dia a dia Tá legal? Vou trazer pra vocês aí Um review completo dele Daqui a algum tempo Fica de olho aí no canal E se inscreve Pra não perder esse vídeo Se você gostou do vídeo Não esquece de deixar O seu like aí embaixo Desce a página também E se inscreve no canal aí E ativa o sininho de notificações Pra não perder Sempre que eu soltar Um vídeo aqui pra vocês Tá legal? Muito obrigado a você Que assistiu esse vídeo Até aqui E eu te vejo no próximo Até aqui na tela Valeu! Ó, vou falar um negócio Pra vocês aqui Cara, esse aqui Eu gostei de verdade Viu? Ele é leve Ele é barato Ele é completo Gostei demais aí Do Amazfit BPU Vale a pena você ficar de olho Viu? Compra lá!